Todo manto é sagrado pra quem vive a tradição Pra quem enfrenta as batalhas no campo Pra quem se veste, se pinta Pra quem canta, levanta, agita, pula e dança Não precisa ir pra longe pra saber de onde vem nosso estado Porque aqui nosso solo é sagrado de cultura, história, tradição e legado Do passo do frevo ao passo do craque Do ritmo do tambor ao ritmo do jogo Do som que levanta a nossa nação ao grito de gol que vem da multidão Do futebol arte à arte do futebol Somos todos a mesma paixão Clube Náutico Capibaribe Quem veste essa camisa, veste um estado inteiro